E finalmente saiu o modo escuro no aplicativo do Facebook oficial, quer saber mais? Eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais, se inscreva, deixa o like e compartilha o vídeo, sem enrolação e vamos direto para o vídeo. Bom pessoal, é isso mesmo, finalmente saiu o modo escuro, o modo dark para o Facebook, tá? Lembrando que essa atualização saiu por enquanto só para o iOS, tá? Ou só para quem tem o iPhone, tá pessoal? O aplicativo estava desatualizado, fui lá na App Store e atualizei o app do Facebook oficial, ok? Chega de enrolação, eu vou abrir aqui o app, tá? No iPhone é bem simples, tá? Então vamos fazer o seguinte, após abrir o app tudo certinho, vocês vão ver aqui nesses três risquinhos, tá? E já de cara, a gente já encontra aqui a opção do modo escuro, tá? Tá vendo que tem uma lua aqui? Vai clicar na opção, ele vai te dar três opções, tá? Ativado, desativado e do sistema, tá? Para ativar o modo dark e o modo escuro é bem simples, vocês vão vir na opção ativado Podemos ver que o modo escuro já foi ativado, tá pessoal? Vou vir aqui nas configurações, o modo dark está ativado no iOS, tá? Ou seja, no iPhone Para voltar novamente aqui, pessoal, deixar claro, é bem simples Vai clicar novamente aqui no modo escuro Vai vir aqui em desativado, tá? E ele volta para a opção padrão, ok? Para ativar o modo dark aqui novamente, o modo escuro Só vim aqui, ó, ativado E bem simples, tá? Vou vir aqui na tela inicial Podemos ver aqui, ó Que toda a interface do Facebook oficial foi ativado o modo dark ou o modo escuro Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E obrigado E fui!